A CIDADE NO BRASIL Eu to junto com o tio Gamer aqui A gente ta todo mundo junto, não precisa trocar não, ta todo mundo junto porra Ta, ta no mesmo time mesmo Alright Isso Parabéns To no tio Gamer Esqueci de fazer uma coisa Eu vou tirar a ordem do jogo porque tem gente falando aqui Então Eu vou fazer isso agora também Cadê VoIP Nossa, é aumentar a acessibilidade do mouse e toda vez tem que fazer isso mano Tomei a CIDADE Tira Opa, tira Caraca Quem ta atirando vei Ta ai atrás To vindo até aqui atrás mas Ah Ele, nossa, ele tava só com a cabecinha pra fora vei Acho que o L já vai pegar ele já Então O L foi pego por ele Que merda Eu tô com você Vinicius O cara ai na frente O cara ai na frente Mano, como que ele me matou vei Ele matou os 3 Ta, o tanque tava ali vei Eu vou ter que fazer isso Eu vou ter que ir de Recon Ai filha na puta Reveiro Tem como você aceitar o revive agora Style Isso que faltava Mas tinha comand Mas tinha comand Só que não funcionava Nossa, mano ta acessando porra toda vei Tô aqui na frente do tanque Tô aqui na frente do tanque Nossa, eu não matei nenhum com um lag desse vei Não matei nenhum ainda Eu tô puzilando os cara aqui Só que A vida de FPS ta meio foda Cê morreu? Mano, tem a gangue do South Park aqui vei Tem a gangue do South Park aqui vei Tem a gangue do South Park aqui vei Por que? Ah, já vi dois que faltam do South Park Ah sacanagem Correi e ia pegar o cara ali Ah sacanagem Correi e ia pegar o cara ali Porra da fila seu escudo caralho Ah, tem mais um Mano, apesar de ele ta com lag Tá muito da hora esse jogo Mano, apesar de ele ta com lag Tá muito da hora esse jogo Nossa, tem os cara lá Nossa, esse assuntou ruim Nossa, esse assuntou ruim Cê tá me encarnando Você tá me encarnando com meus snipers E você tá me encarnando Tchau Tchau Quando você quiser parar de teleportar e sair da minha frente Eu agradeço É da frente de uma puta Caralho Cadê o deploy mano? Não to conseguindo selecionar você Vinicius Tá onde? Tá no tanque Tem um cara aqui já Tá, vou dar de prank quem mano? Da anime porra Esquece do cara Tá em ti já Ai, pra onde veio isso? Tchau Tchau Porra, vou fazer pra esse Vou dizer pra esse filha da puta Cala a boca Tira o som, velho Ficou Eu o travo Tappa Ficou O Poah Porra Eu acervo bloco 3 tiros no tanque O tanque como eu explodil eu Depende onde pega né Daria que você queria Nossa, que headshot, velho, tomar no culo, nunca mais um desses. Merda. Nossa, um milho, cara, eu levei dois, cara, só que daí eu morri um daí. Não, não teve um fixe que eu falei, né, velho? Eu me morei tudo na D, até aqui, pra chegar aqui, o cara matou o moleque, já acabou que durou um negócio. Vixi. Tem um tanque lá. Já era. Não lance dois de granada. Eita, gente. Quem que tá atirando? Cobre aí, cobre aí. Vou correr. Tô tentando acertar o tanque, mas não dá. Nossa, que louco, eu tô com o meu metralhador aí. Porra. Eu troquei de arma, eu traquei. Não perdi mais aqui, nada, filho da porra. Preciso de arma. Só que mataram ele. Ó, filho, promovido. Cadê se te derrapa aqui? Nossa, tô perdido nesse mapa, velho. Eu já decorei esse mapa, velho. Você tá de engineer também, né? Engineer é o melhor, cara, só que eu quero arma, eu quero munição. Tá atirando na gente, viu? Sniper. Sniper, Vinícius, sai daí. Sniper? Sniper. Ah, morri. Porra. Avança pro carinha ali, ó. Acho que vai me matar. Ele tá com arma de mais precisão. Espera aí, Thiago. Vou nascer você. Porra, Thiago. Sabe o que que me matou, velho? Foi nada menos que um tanque, viu? Fala nada pra vocês, maluco. Nem pra matar com a metralhadora, mano. É, nem pro cara matar com a metralhadora do tanque, não. Ele matou com a metralhadora com coisa mesmo. Ele matou com o canhão do tanque. Então, é isso mesmo. Merda. Ai, 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 caralho. Ficame em casa aí. Pera aí, Thiago. Tá cagando, Thiago. Ai, filha da puta. Tem um cara ali, tem um cara ali. Merda. Mano, essa arma é muito ruim, velho. Ele tem precisão? Fiquei por trás e o tanque me matou. Tem outro tanque aí. Percebi. Porra, nasci no Vinicius e os cara me fodir, cara. Toma uma boi. Não morre, Vinicius. Eu juro que tô tentando. Ah, vei que ele estrói. Olha, atrás, atrás. Ai, caralho. Ai, vou atirar no tanque. Deu tempo. Granada. Tá querendo uma granada embaixo dele, pelo menos. Eu matei. Não morra. Esse é um alucro que está se caindo de paraquedas. Isso aí, esse mesmo. Morreu. Ai, morri também. Puta que pariu, velho. Caraca, velho. Olha isso. Oi, esse morro que fez uma horrença por uma puta. Colou no meio de coisa da puta que pariu. Deploy onde que dá? Ah. Deploy no ar, deploy no ar. Ah. Ah, cadê o ar? Ah. Ai. Cara, agora eu vou dar uma ilha. Eu preciso de outra arma para o engineer, velho. Não, Mild. Essa aqui tá muito ruim. Eu preciso de outro computador, velho. Não, Mild. Essa aqui tá muito ruim. Que merda. Mas que graça. Sai daqui. Olha, eu buguei. Mano, eu buguei aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, mega guerreiro. Corre não. Não, ele tá vindo tiro. Filho da puta. Ah, eu buguei aqui. Isso. Obrigado por me matar. Dá para nascer no B, hein. O que eu tô fazendo? Vou lançar com o RPG na mão já. Vou cometer suicídio aqui. Ui, trocou. Trocou. Porra, mano. Tocou muito lag isso aqui, velho. Eu tava ali na casa. Já tava tomando tiro de fora. Mano, ele tá brincando comigo. Nossa, velho. Que merda. Eu fuzilei o cara, o cara não morreu. Ai, o cara matou num tiro. Nossa, tem helicóptero aqui. Partiu. Nossa, tem helicóptero. Roubeu o helicóptero. Nossa, já era. Passei a mão. O que eu faço com ele agora? Boa. Tô trabalhando em mim. Nossa, que headshot lindo. Doso. Merda. Pega o pé de cima de uma puta puta puta. Nossa, velho. Que headshot. Não. Era pra você ir pra trás. Merda. Você tá onde, Vinicius? Não morre. Que que essa porra de supressão assiste, velho? Você atirou o cara. Assim, dando... Atirando, só que não acertando. Meio que assustando. Mas atirou de supressão. Ó, tem um blindado ali, hein? Tô procurando eles, tô escutando, mas não vou achar. Cacete, onde tá vindo esse tiro? Sai de um maluco vesgo, velho. Nossa, ele deu 300 tiros e não me matou. Nossa, blindado matou nesse blindado, velho, puta puta. Tava aqui na sua frente. Ah, na minha frente, tava lá no morro, puta que pariu. Aonde no morro? Ah, tava num monte de terra. Tô vendo um vindo aqui. Não mora que ninguém me mate até hoje. Ah! Tá atirando comigo, aconteceu isso. Não, não morre não, filho. Nossa senhora. Nossa senhora. Cara, eu buguei nas pedras, eu atirei e o blindado parou. O tiro passou um centímetro dele. É incrível, incrível. Filha da puta, escapou da minha mira, velho. Velho, eu mandei nascer no tanque, eu nasci fora do tanque. Filho da puta, o cara nasceu do meu lado e roubou. Calma pessoal, não se exaltem. Calma pessoal, não se exaltem. Agora sim. Velho, eu tô numa linha de tiro tão boa aqui cara. Peguei o helicóptero que eu gosto. Tem um bagunho tipo alt, tipo battlefield Ah, tem Nossa, tô muito vesgo, velho Tô muito vesgo de helicóptero Mano, só tem chance de matar alguém aqui se ele for muito ruim, velho Ou o tanque Também Ah, você tem que ser bom, velho, não tem Ui, eu tô ganhando 15 de GPS, velho Nossa, velho Deixa eu ver como que eu tô aqui Cara, tá mais Vai, 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 vira Vai, 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 vai Vai Vai, vai, vai Vamos só Qual que é o Flare? Eu não tenho Flare. Vem aqui no B. Vem aqui no B. Vou jogar o Helicopter no B. Merda. Tô vivo ainda. Morri. Cara, tá styling o Helicopter, viu? Bem legalzinho. Deixa eu esperar dar respawn do outro. Olha, se botaram pra correr os cara da C, hein? Tá louco. Boa Vinicius. Porra, Victor matando o cara ali. Eu? Eu não, velho. Ah, não foi tu? Eu tô deitado aqui de baixo. Esse negócio é bugado, que eu não consigo sair daqui. Morri. Não era pra nascer aqui. Era pra pegar o Helicopter. Ai, caralho. Atrás de você, atrás. Porra, cara. Tava de boa de sniper ali. Matando os cara. Chegar lá, você ia dar uma puta pra ele. Ai, time. Bora, bora. Ai, mataram o time. Matou o time. Boa, time. Boa. Eu não sei porquê que na área dessa é onde ele deu mais lag pra mim, velho. Não sei o que que eu apertei aqui, velho. Caralho. Caralho. Tá tirando que o cara desceu. Merda. Tá tirando que o cara me matou. Tá tirando que eu matei o cara. Mano. Eu versus tanque. Eu versus tanque. Mano, não tem como ficar positivo aqui, velho. Ah, desgraçado. Pegou por trás. Thiago, vamo levantar aí, velho. Eu preciso de helicóptero. E o puteiro que tá no C, velho? Chupa. Headshot. 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 Mano, tá uma puteira aqui no C, velho. Nossa Senhora. Ai, filho da puta. Esse tanque não tem graça, cara, brincar com eles, porra. Eles não sabem brincar, né? Não sabem brincar. Deixa eu ver qual que é o helicóptero que tá voando. Não vai muito acima, velho. Não vai muito acima, velho. Ei, filho, sou kamikaze. Tem nenhum helicóptero no ar, né? Porra. Tô mal no cu, filha da puta. Ah, não dá pra pegar o C não, velho. Nossa, eu vou de RPG pro C. Vambora. Ataque helicóptero. Mano, qual que é a Flare que usa, velho? Não lembro mais do botão. X e pá. Pode crer, X. Eu apertei o F da última vez. Cês tão aonde? Fala onde cês tão. Pro A. Pro A, A. Precisam de help aí? Não sei, tô chegando lá ainda. Vamo pra lá e me fala onde que cês vão precisar de ajuda que eu vou pelo helicóptero. Cês tão no ar? Cês tão no ar? Cá, filha da puta. Vai chegar por trás da tua mãe, seu boiol. Tem um cormo aqui. Tem um cormo aqui. Tem um cormo aqui. Vou nascer nesse helicóptero aqui, velho. Ah, tá louco. Não cai, não cai, não cai, não cai. Caraca. Ah. Desgraçado. Ah, velho. Aham, pra um manuco, hein. Oh, tava bem com o helicóptero até. Ah, depois... Depois dessa eu acho que eu vou até dormir, cara. Vamo mais uma só. Mais uma então. Nossa velho, mas que eu dei cada tiro lindo nesse negócio aqui, velho. Meu Deus do céu. Teve um que o cara tava acho que a mais de quarenta quilômetros de mim, porra. Tô ouvindo e ficou na minha frente ainda, velho. Porra. Nossa. Tomei. Nossa, o que é Thiago. O que é Thiago? O que é Thiago? Ele entrou na frente e passou o carinho do time. Ah, depois dessa velho eu até nem... Ah, pelo menos eu ganhei uma coisa no ping. Ah, eu ganhei uma coisa em quem joga pelo menos FPS. Ah, pelo menos eu ganhei uma coisa, porra. Eu nem sei como eu fiz três mil pontos, velho, mas eu fiz. Claro, tomando bandeira igual um louco, né? Se eu consigo três mil, né, velho? Ah, então corre, porra. Eu não gosto de ficar ali na space ali com o Sniper. Eu acho que eu ganho esses pontos, mas eu tiro no veículo, velho. Ah, brincando comigo que pegaram o helicóptero primeiro que eu. Desgraçados. Tá brincando comigo que você já tá jogando, meu trem da do Loading. Não é só eu que tô jogando, viu? Tem 300 malucos aqui já. Cara, será que é por tal do processador, velho? Tá bom, né? O Loading dá umas chafadinhas. Boa, piloto. Nossa senhora, que carro é esse, mano? Tô passando em cima de tudo, né? Vocês tão mostrando o trunk. Vocês querem suporte? Vocês querem veículo? Vocês querem... Alguém quer ficar de Sniper aí? Eu coloco em qualquer prédio. Eu, 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 eu quero um carro. Onde você tá? Puta, embora eu tomo esse blindado, eu não consigo empurrar um carrinho desse. Não consigo empurrar um palho. Só que eu bati no prédio. Onde que você tá? Onde que você tá? Onde que você tá? Eu bati no prédio. Mayday. 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 É zoeira, agora que já tá indo. Cadê você? Ah, cara, porra, agora que eu sem querer nascer aqui no Vinicius Soller, velho? Eu tô bem nele. Só que tem um cara que tá chorando em mim. Só que tem um cara que tá chorando em mim. Vinicius. Tô bem perto de você. Desce, desce. Desce, desce. Quem quer o helicóptero? Vem aqui na ponte, ó. Quem quer o helicóptero? Eu? Quem quer o helicóptero? Eu? Ai, tá ré! Tá ré! Vem! Caralho! Porra, pra discutir essa bosta! Cadê você? Cadê o Helicóptero? Cadê o Helicóptero? Ai, caralho, nasci com a arma errada. Eu nasci com a classe errada. Caralho. Espero que essa placa não faz nada no helicóptero. Já tá? Já. Fala onde você quer ir. Não, eu vou ficar aqui um pouco na gunner até eu morrer. Tá aí com a gunner, beleza. combatero, ta faz respire. Econom você tem outras. Pô, cara. Você tem esse zone de armazenamento pra fugir a falta para você para passar pra eu ir pra errado? O que você quer é ver? Mas eu também não faço pra ele ir embora, né? Acho que morrer o gatão na gal Impromissão. Quem tem condições? O que é isso? Alguém manja? Não, eu não O cara não vai estar destruindo eles, velho Então vai, continua Que eu tô difícil aqui pra pilotar esse helicóptero Uh! Mayday Mayday Vish, velho Curtiu o piloto aqui? Curtiu o piloto Curtiu pra caralho O helicóptero vai ficar lá, velho? Não, o cara pegou Desgraçado Não tô conseguindo mudar de arma Mano, eu nasci com a classe errada Tá o chute em mim Nasci com a classe errada Nasci com a classe errada Desgraçada Eu também Tá tirando em quente, zão Desgraçado 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 Alguém vai lá e domina o E Please Tô tentando Não, não, não é o E Mas tá hard Alguém derrubando o nosso outro helicóptero Alguém derrubou nosso outro helicóptero Eu quero Beleza Nasce aí Ah, tô vendo Tô vendo Entrou Alguém me deixa lá no prédio que agora eu tô de atirador Fala no prédio que você quer Não sei velho, deixa um bem top lá Deixa eu ver o campo de barco A gente é a porra dele o copo de certo, já roubou com o barco que vocês ganham Vou ficar na ganha de quem sair Merda, merda, merda Vai mouse, sobe Tomou um tiro Não, fui eu mesmo que vai atir Meu mouse desceu Pera aí, eu tenho negócio de reparar Repara então Muito bom, muito bom, soldado Ó o cara aqui, ó o cara aqui Pulou de helicóptero Pulou de helicóptero, pulou de paraquedas Ali ó, nesse prédio aqui ó, nesse prédio Fala velho, não sei qual prédio Aí, pra onde já desce? Quer piloto, meu rei Como troca de posição? F5, F6, F4 A câmera de fora do helicóptero é muito ruim de pilotar Ai filha da puta Ai socorro, reforço Reforço sério Ai santo pai Jesus Ai filha da puta Quem que te matou? Helicóptero Vou jogar meu helicóptero nele É Ó, tá todo mundo lá no prédio C Vai lá pra cima e se... Caiu, caiu Derruba essa merda Eu tô na esquerda velho Tira pra direita Não sei porra, não sei caralho Preciso tu manche velho, não humilde Nossa, vou ser piloto nesse jogo Curtir demais Não sei, bora lá no C Travaram de novo Ai caralho Tô vendo o prédio do lado Merda Cacete Véio É muito difícil velho Me deixa aqui, me deixa aqui Aonde? Ah puta merda, eu fiz co... merda, eu fiz merda Que isso aí? Ó Vinicius, tá na esquerda? Tô Vai, é só a hora Nossa, eu fui pra fora do mapa velho Que massa Acertaram a gente? Não, o cara tem, o helicóptero disparou O ECHO está sob controle de inimigo Nossa, eu tô daqui do 0-3 velho Véio, tá muito lento o mouse Tá muito lento o mouse velho Tá muito lento o mouse velho Tá muito lento o mouse velho Tá difícil acompanhar o corencopter andando Vira pra ser 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 Tem que nascer Agora já era, agora vai acertar Pula Eu tô vivo, eu tô vivo Cacete velho Cacete velho Quero o Viper mano Ninguém vai derrubar o Viper aí não? Nossa, o prédio caiu velho Aham Tô meio que em cima Isso que é da hora desse jogo Esse prédio cai Cara, como é que um prédio vai cair sozinho velho? Isso que eu não entendo cara Ah, será que é porque a gente misturou ele inteirinho? Não, velho Mas mesmo que você solta e 50 você passa no prédio e o prédio não cai velho Cara, curtiu as escamas do respawn velho Você escolhe o bichinho que você quer É só esperar Escolhe bichinho Esses caras ligam muito pra graf Não podia ter melhorado tanto o graf Tem que ter melhorado sim Pode melhorar o graf Que grande onde você tá meu rei Tá na direita Tô praticando um pouco de natação aqui né Nossa, acho que o cara tá meio preso aqui no seco Tá ó Caralho, a gente não tá pegando Fila da puta Eu vou te acertar essa boca A tua cara velho A tua cara velho Fila da puta 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 ROTOR OFFLINE ROTOR NÃO ROTOR NÃO ROTOR NÃO ROTOR NÃO O ROTOR NÃO O ROTOR NÃO PODE FICAR OFFLINE Eu conozco Isso, se ele ficar pirando de coca voting puca incomodar Ou não né Isso, ta arrumando Sim E aí Eu quero pegar minha um Peguei Nossa velho Os caras nem mudaram os áudios do jogo Pro M1, eles fizeram a memória do F3 Caralho, tem um sniper dando zero ali em mim Oh, vamo lá carinha Eu to dando uma posição perfeita pro tiro De tiro pra você Decepciona, não decepciona Caralho Caralho, quem puder me ajudar aqui no sniper Me acertou filhada Caralho Nossa mano, o tanque do nada faz um barulho mais estranho Parece que ta com a esteira quebrada velho Nossa velho, ainda veio o tiro Ah, tanque desgraçado Caralho Onde você vai? Vem aqui! Cês tão em qual posição? Cês tão em qual posição? Caralho, socorro, socorro, socorro Tiago, Tiago, socorro, socorro velho, socorro Eu sei onde cê tá Tô vendo O que que you need? Piro da puta mano Verão, conseguiu atirar velho Nossa, vai, vamo fazer a rapa aqui hoarding Lá em cima do prédio, lá em cima do prédio. Lá em cima do prédio. Pera aí. Ai, pode, 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 pode. Quero ver os caras... Olha ali, olha ali. Não é inimigo aqui, é inimigo. Vai que eles estão atirando. Não, ainda não. Nossa! Fila da puta! Nossa, eles entraram no outro barquinho. Desgraçado. Porra, não. Não pode ficar saindo só nesse... Toque aqui. Mano, os caras explodiam um tiro, velho. Fazer lá, vai. Não vem. Tô aqui, olha. Não vem. Pássaro. Yip! bichinho lá vai até um aqui é que é nosso aqui vamo lá a gente vai dominar esse não 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 o cara ficou com 28 por cento de vida cadê o médico não existe mais médicos calma aí eu achei o médico aqui cadê o enemy sniper aqui cadê o enemy sniper aqui nessa porra aqui eu preciso de outra arma da frente médica com essa arma ver caralho tem um cara aqui atrás de um helicóptero aqui é nosso amigo não tinha um inimigo no radar tem um cara aqui atrás também o que atrasa onde é o que atrasa na hora que eu toquei a granada o barão vamos vazar daqui ele dominou seja eu vou saber que ele tá na rua Cadê o tanque? Cadê o tanque? Cadê o tanque? Não tô mais de suporte, de engineer. Foda-se, vambora. Ah, vou ficar de engineer já, nem vendo. Vou liberar arma pra ele. Tem arma já, vou liberar. Suporte é a melhor arma que tem aqui, velho. Vai que se foda, não vai mudar a mesma coisa nenhuma, tô com lag do caralho. Nossa, esse fio aí. Mas foi no prédio, tira. Aonde que tá o helicóptero? Passou, uns tem que ir no outro aí. Em cima. Não, embaixo. Cadê o helicóptero, velho? Já passou e foi embora, ai, tem um sniper ali. Aonde? Em cima do prédio ali. Tem... seis ali, velho. Acabou sendo por baixo da ponte. É, nois. Vou conseguir matar ele ainda. Não vou, não. Nossa, o cara chegou por trás ali, Vinicius. Tá embaixo da ponte também, vai querer te matar. Cê já não matou? Tiro de RPG ali, esse aqui não deu pra matar. Ficou com dois de vida, mano. Certei. Ficou com dois de vida, filho da ruta. Certei Snap. Vou espanar no helicóptero. Só que... Pra alguém que eu assiste. Espanar no helicóptero. Esses ziapers ruim do cacete aqui. Esses ziapers ruim do cacete aqui. Nãããão! Acredito. Nossa Kickscope Kickscope Pessoal, acho que eu já vou vazando aí, beleza? Beleza Não, vou dar esse último deploy aqui Pra não ficar chato Cara É um lixo, Zypef Porque deu um tiro de uma vez só Mas essa aqui eu curti, velho Um tiro, um down Olha o sniper aqui em cima Olha que coisa bonita pra acertar, ó Cara, não curti muito esse piloto, velho Do quê? O piloto tem que ser eu, velho Agora a gente já conseguiu bugar o bagulho antes daqui Tiago, tem um copo, eu vou spawnar agora Ah, mano, mas esse cara que eu não tô não Pô, não tinha essa parada aqui Não tô achando esse cara aqui não Tem um tank ali Ah, chega Valeu, cusco Ei, segui Ah, é, velho tá gravando, velho Valeu, galera Falou Terra Eu tô no helicóptero Estou no helicóptero É, velho tá gravando, velho tá gravando Seja você dentro da próxima vez Pelo menos de novo Ocque-se no seu lugar 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 Eu matei, mano Ocque-se no seu lugar O cara pegou o helicóptero ainda Tô aqui em você, Vinícius. Tirando de sniper, não sei da onde. Tirando de sniper, não sei se pode, eu vou ficar aqui. De onde? Estou tirando? Tirando de sniper, não dá pra lá daqui. Lá na puta que pariu. Com a sniper? Não sei, acho que sei aqui. Nossa, me mata aí. Eu acho que me mata aí. You are a ninja. Eu sou, velho, eu sou foda. Ah, tu destruiu a minha também. Eita preula, quer me matar, Thiago? Não sei. Nossa. Nossa. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Eu acho que eu fondei o barco. Está sendo fumaça do barco agora. Nossa. Eu só vi... Os caras estão ali em cima. Desgraça, nem se tem sobranho, né? Desgraça, nem se tem sobranho, nem se tem sobranho. Desgraça, 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 nem se tem sobranho. Obrigado.